Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês um quadro que eu sempre quis fazer aqui no meu canal, que é uma peça, cinco looks. Vocês sempre me pedem diquinhas, de tipo de moda, eu amo compartilhar isso com vocês, eu sei que vocês adoram meus looks do dia, e eu pensei, por que não? Vamos mostrar a versatilidade de várias peças que a gente tem no guarda-roupa, e daí a gente pode mostrar como uma peça é tão versátil e pode ser usada de diversas maneiras. E aí eu pensei, pra fazer esse vídeo pela primeira vez, que peça que eu vou usar? Logo, pensei na nossa boa e velha calça jeans. Eu peguei um modelo com uma lavagem um pouco mais clara, que eu acredito ser mais fácil de usar. É uma calça mais... como que eu falo? Ela combina mais com várias tonalidades, desde o preto, marrom e bege até as estampas. Então eu peguei com uma tonalidade boa, alguns rasgados que eu acho legal e hoje em dia a gente gosta disso. É uma altura média, ela não é nem tão alta nem aqui nem embaixo, tipo, meu umbigo tá logo aqui. E é isso, eu acho que é uma calça que todo mundo tem no seu armário. Bom, esse look, pra mim, tá, se eu usaria, é pra um dia de trabalho ou então reunião, porque no meu trabalho, por exemplo, eu posso usar a barriga de fora, né? Posso usar o cropped. Eu sei que não é todo mundo que usa, mas eu também acho incrível pra ir num barzinho, pra sair pra almoçar. Eu acho que o look, ele depende muito do estilo da pessoa, porque se você carrega um look desse pra balada, ótimo, não tem aquele look pra ir pra balada. Claro que tem peças mais elegantes, mais formais, que a gente usa à noite, mas nesse caso, quem se sente confortável pra ir com um look desse na balada, vai na balada. Bom, eu fiz esse look com óculos escuros. Eu vou colocar agora, eu vou incorporar, porque a gente vai fazer um plin agora pra eu explicar esse look. Bom, a calça, eu gosto de dobrar um pouquinho a barra, eu dobro duas vezes, fininho, que eu acredito que mostrar o tornozelo, dá aquela afinada na perna. E tendo esse pedaço nu, a gente também alonga, alonga o corpo. Com esse sapato principalmente, que tem o peito do pé nu, até um pouquinho da canela nu, você já acredita que a perna seja um pouco mais longa. Eu usei com esse top cropped preto de manga comprida, porque a gente tá no inverno, e aqui no inverno de Uberlândia, por exemplo, eu dá pra usar tranquilamente a manga comprida, a calça e a barriguinha de fora, de dia, por exemplo. Daí eu coloquei esse sapatinho mais baixo, que é, por exemplo, ah, eu vou trabalhar, então é mais confortável. A blusinha, os meus colares, que eu não tiro. E essa bolsa, que faz toda a diferença, o jeito de colocá-la. Daí o ponto alto desse look é o quê? O laço. Eu peguei um lenço mais comprido, ele não é um lenço quadrado, ele é um lenço mais comprido, e coloquei só nesses dois... como chama isso? Passa-cinto? Alguém sabe, produção? Tá, eu coloquei só naquele negócio de passar cinto, eu coloquei só nesses dois. Porque eu adoro usar cinto de lenço, eu acho que fica legal, mas eu achei que isso aqui deu um tchan, sabe? Ficou uma coisa pendurada, descolada, cool. E foi um... tá o ponto de cor no look, tá o lado fashionista do look, entendeu? Eu acho que imprime muito a identidade da pessoa, a personalidade. Tipo, eu tô de calça jeans, blusa preta, mas olha, eu tenho um toque especial no meu look. Bom, o primeiro look é esse, mais básico que impossível. A blusinha preta, que eu acredito que muita gente tenha. A calça jeans também. O sapatinho. A ponta prata também é um detalhe importante, um ponto alto. E lembrem-se, se você se sentir confortável, pode misturar o dourado com prata. Tipo, meus acessórios, eu tenho anéis dourados e o relógio prata. Eu tenho colar dourado, a bolsa com alça dourada e prata. Então assim, isso é muito tranquilo. É uma coisa que só vê mesmo quem se incomoda. E eu não me incomodo. Então, é isso, look 1S. Tira a foto. E se inspire. Tadam! Cá estou, com a mesma calça e uma proposta de look completamente diferente. Nesse caso, eu fiz um look fashionista, digamos assim. Que eu usei uma peça muito legal junto com a calça jeans, que é o vestido. Mais uma vez, voltando pra essa coisa do inverno, eu peguei um vestido de veludo, cinza, meio prata. E coloquei com a calça. O que eu fiz? Ele é um vestido envelope. Vou colocar a bolsa aqui pra vocês entenderem. Ele é um vestido envelope, que passa aqui por dentro. Daí fica aqui, ó. Daí sabe quando vocês fashion fazem o vestido e aí fica um decote? Daí eu deixei. Esse negocinho eu dei um laço pra deixar ele aberto. Ó. E o de cá eu dei um laço também. Daí você fica com o vestido e a calça. É uma proposta que não é todo mundo que ama, mas é bem fashionista pras minhas leitoras e leitores que amam essa proposta de moda, de estar diferente e ao mesmo tempo cool. É uma super... é um super investimento. Bom, é um super look, digamos assim. Daí o que eu fiz? Eu peguei uma t-shirt legal, funny, que tem alguma característica, tipo essa estampa. Só que eu mantive a cor do vestido, pra não ficar tão... tipo, ai, saiu uma peça de dentro do vestido, porque inclusive isso até aumentaria o meu corpo aqui. Aumenta essa parte do corpo. Então, a gente vai com uma coisa básica, da mesma tonalidade do vestido e pra dar um up, que ficou o cinza, o cinza e o azul, eu coloquei o escarpão vermelho. O sapato vermelho é uma peça mega usável no nosso guarda-roupa, gente. Então, quem tem sapato vermelho nunca se disfaça. Assim como bolsas. O vermelho é um tom neutro. Quando você aprende a usá-lo, você pode usar com qualquer cor. Então, é uma peça mega certeira. Daí eu coloco o escarpão vermelho e a bolsa também, da mesma tonalidade do cinza. O prata, o cinza, seja lá o que for. E com a alcinha, que também dá toda essa coisa charmosa. Eu, se for usar esse look de dia, eu vou colocar um óculos da mesma tonalidade, tá? Ele é peru, eu tenho umas pedrinhas, mas também é cinza. Agora, se eu quero usar pra noite, coloquei assim e fica esse look. Eu gosto muito dessa proposta. É interessante que quem tem quadril fica muito legal também, porque o vestido é solto. Ele vira praticamente um colete, então ele não deixa marcar quadril. Você fica com a perna em esguia. E é isso. Vamos pro próximo? Oi, é o Monstro Polar? Não, sou eu, garotada. Brinks. Bom, agora eu tô tipo em São Paulo, no sul. E tá frio. Tá muito frio. Daí eu coloquei esse casaco de pelo fake. Com essa blusa, eu acho legal. O legal dessa blusa, gente, é que ela é cavada, entendeu? É uma blusa, é um tricô cavado. Com gola alta. Por que eu acho isso massa? Tipo, primeira coisa, eu detesto quando a blusa de baixo fica pegando, é a manga em cima, é um custo pra entrar. Eu acho que fica super legal isso. E sem contar que fica charmoso. Pode ser que não esteja tão frio. Mas é um look que eu posso usar. Porque não tá tão quente assim. Eu tô só com uma blusinha que tem a gola, mas não tem manga por baixo. Então, assim, esse casaco às vezes não esquenta tanto. E fica ótimo, assim. Bom, eu coloquei essa bota tipo meinha, que eu acho que tá super em alta. Que quem tiver a oportunidade de investir, quiser investir, é um super investimento. Pra agora, pro inverno e também no verão, que eu amo usar com vestidinho. Acho linda, linda, linda. Ela fica bem grudadinha, como uma meia mesmo. Eu chamo ela de bota meia. Ela tem um bico fino e o salto é ótimo, porque ele é quadrado. Então, é mais grosso. O casaco de pelo fake é também uma peça legal pra se ter agora nesses dias mais frios. Porque ele dá um up na produção. Ele dá aquela cara invernal. Você pode usar tanto com vestidinho preto curto e uma meia calça. Pode usar com jeans, como eu tô agora. Uma saia. E como o pelo é fake, ele esquenta. Hoje em dia, eles têm propriedades que esquentam como muito, muito mesmo. Como uma pele verdadeira. Por isso que é muito bacana isso. E também tem uns que não esquentam tanto. Então, pode usar assim, como um charme. Daí, eu coloquei a bolsinha na tonalidade de um dos pelinhos, que é o rosa. E a blusa branca. Porque eu achei que se eu colocasse a blusa preta, ia ficar muito, muito dark. Então, acho que ficou um look legal. Ele dá pra sair de noite. Ele dá pra vir um happy hour a um jantar à noite. Sabe? Viagem. Quem vai pra Campos do Jordão, sobe a serra, esses lugares mais frios. Agora é muito, muito legal. E também, pelo fato do saldo ser um pouco mais grosso, ele é um look bem confortável pro dia também. Ó. Tcharam. Agora eu vou pro próximo. Agora, Tássia, Sport Chic pra vocês. Daquelas, me julgando a chique, né? Me intitulando. Bom, agora eu tô usando a calça jeans da forma mais casual, sem perder a elegância, sem perder o estilo. Esse look é um look que eu usaria pra viajar, pra trabalhar, pra fazer reuniões durante o dia. E com o nosso amado tênis. Eu tenho amado esses tênis que tem uma leve plataforma, que dá uma altura na gente, consequentemente nos emagrece e enfeita o look. Bom, eu adoro essa combinação de cores branco, azul e vermelho. Essa pegada navy é uma pegada que já existe, uma combinação que existe há muito tempo e que tá cada dia mais forte. Vem muito forte, principalmente agora no nosso verão 2018. Bom, camisa de tricoline em vista, principalmente nos comprimentos mais compridos, tá? Principalmente nessas que são mais compridas. Eu acho que compridas. Eu, elas são muito estilosas. Elas agradam diversos estilos de mulheres e são uma coisa boa. Disfarça quadril, pra quem tem quadril. Então assim, você pode usar com o botão aberto até aqui, deixar meio de ladinho. Quem se incomoda de parecer que tem um vestido em cima da calça. Pode usar como eu tô, assim, ela bem soltinha. E aí eu quis colocar a terceira peça pra enriquecer um pouco o visual. Daí eu coloquei esse colete, que tem uma pérola aqui, que ele até fecha, inclusive, mas eu quero deixar ele solto, porque eu quero fazer o visual meio largadona, entendeu? Meio... eu quero ficar confortável mesmo, sem perder o estilo. Daí do lado, na lateral, ele tem essas pérolas, que eu acho também que faz toda a diferença. E o tênis, assim, modéstia à parte, eu tô alucinada nele. E eu acho que ele... ele é lindo, ele enriquece o look, é o tênis branco, mas tem esse detalhezinho que não incomoda e, ao mesmo tempo, cresce, engrandece o look. A bolsa vermelha, assim como eu falei do sapato vermelho, é mara. Ela vai... ela entra em diversas ocasiões, para diversos estilos e diversas... Existem diversas maneiras de usar? Brincadeiras à parte, é uma bolsa... olha que lindo, gente, o que uma bolsa vermelha faz no look. Você vê? Tipo, ele tava meio sem gracinha. Taram! Daí a gente coloca a bolsa e fica incrível. Eu coloquei a alça, porque eu adoro, gente, eu sou a pessoa dos badulakes. Daí eu coloquei a alça para ficar mais funny ainda, entrar nessa pegada de vermelho, que ela tem aqui o vivozinho vermelho e por dentro azul. E eu achei que ficou muito bacana. Ficou um look casual chique mesmo, esportivo, confortável e mega, mega, mega estiloso e fashionista. Olha isso. Bom, gente, agora eu voltei para ir para a balada. Eu fiz até um coquinho. Tem muita gente que tem blazer de paetê em casa e fala, tá, você mais tá usando ainda? Como que eu uso? Me ensina uma forma de usar? Tá aí, ó. Com calça jeans, uma sandália mais fina. Eu adoro sandália, acho linda, acho sexy mostrar os dedos. E o blazer? Para quem não quer usar ele aberto, porque não tem a blusa para usar por baixo. Olha que legal, assim. Eu fechei o blazer. O meu, ele é meio trespassado, é do ladinho o botão, mas pode ser um blazer normal. E o meu também é oversize, ele é um pouco mais comprido. Eu tô muito nessa vibe. É mega antigo, inclusive, esse blazer. E o que eu fiz? Eu coloquei um top, pode ser um body também, se eu tiver um body de renda em casa. Coloquei um top para deixar ele fechado, que senão ficaria sexy até demais, sabe? Quando incomoda, a gente mexe e mostra o peito. Daí eu coloquei o topzinho, a choker, que para quem perguntar também, continua usando. É uma peça legal para ter no guarda-roupas. Enfeita o nosso colo, o nosso pescoço. Eu gosto de misturar com colarezinhos fininhos, mais compridos. E a bolsinha, gente, que cabe só o dinheiro, porque nem o cartão de crédito também cabe. Ela tem essa corrente dourada, eu acho que fica legal. A gente vai para a balada, que é mãos livres, segurar o copo daqui, paquerar o boy dali. E é isso. Fica assim. Esse meu look de balada, noite, jantar. Esses foram os meus cinco looks com apenas uma peça, que é a calça jeans, que eu tenho certeza que vocês vão ter e vão aproveitar as dicas que eu dei. Me fala o que você achou, me fala qual que é a próxima peça que vocês querem ver nesse uma peça, cinco looks, que eu vou adorar as sugestões. Um beijo, curte o vídeo e não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? E, ah, clica aqui no sininho também para vocês receberem notificação. Um beijo e até o próximo. Tchau!